Olá meus caros, bem vindos aqui mais uma vez Rapaziada, hoje é o seguinte, a gente vai trazer aqui um camarada Mosquitão o nome dele, ele é youtuber, tem um canal meio engraçado Aparentemente esse vai ser o cara que vai subverter os canais de teoria de aparência Provando que aparência não necessariamente é tudo O camarada foi pra uma festa geek e zoou o plantão, zoou a rapaziada Deu uns beijos em umas minas, a gente vai fazer um react aqui A gente vai fazer um estudo de caso comportamental sobre carisma Sobre tudo, isso aqui vai agregar muito valor rapaziada Vai demorar um pouco, o vídeo vai ser um pouco mais longo Pega aí teu café e vambora que hoje é pra agregar Toma aqui, pum, rolezinho dos nerds, tô no habitat natural dos virgens Olha isso daqui ó, olha o tanto de gente que não tá reproduzindo, meu Deus Tá no estilo hein Você acha mano, eu tô bem no simplesão na real Olha o pai, com esse sabatênis, com essa bermuda e com essa blusa social Parabéns, tu não vai comer ninguém Muito obrigado, não é a minha intenção mesmo Ah, você já veio com a fantasia pra espantar as mina então Sim, exatamente A minha intenção é sair o mais verde possível Aê, você tá parecendo um professor de geografia É bonitinho Parece E aí cara, meu fantasiado do que? Kakegurui Caraca, eu achei que fosse Harry Potter Fala com a boca, deixa pra cagar Kakegurui Mano, muito igual Harry Potter japonês Kakegurui, Kakegurui Eu não caguei não, pô Eu tô de Rebeldes Eu sou rebelde Pega a visão, você é um japonês e é bombado Você teve que fazer quantas massas de pastel pra ficar assim Tudo bem? Rapaziada, carisma é questão de você sentir a vontade Cara, esse tipo de coisa que ele tá fazendo aí Óbvio que ele já tá confortável porque ele faz há muito tempo, né Provavelmente Cara, é youtuber, né Mano, é zoar, zoar, aquela coisa Zoar sem ofender, né rapaziada O cara sabe fazer isso aí Ele sabe, já conhece o limiar Entre zoar e ofender É óbvio que o cara não vai passar da linha disso aí, né Mas cara, num ambiente desse, mano Você dá uma zoada Eu mesmo já testei fazer isso aí Pô, cara, sempre funciona, mano Quebra o gelo com a rapaziada É a melhor forma de você aquecer Nos ambientes sociais Pra você interagir com as pessoas Posso te dar uma entrevista aqui? Quê? Tava te olhando ali de longe Te achei mó chuchuzinho Ó Posso te passar uma cantada? Olha a linguagem que o pai do cara Zero intimidação Contato visual forte E mano, nada de levar a sério, tá ligado? Nada de levar a sério Eu namoro Namora? Chama seu namorado pra não desenrolar Oi? Posso botar na pipoquinha? É? Não entendi nada Posso botar na pipoquinha? Por quê? Você tem cara de ser muito novo Eu sou novo, mas já faço neném Oi? Que saco? E a gente pode? Tudo bem? Pode dar uma entrevista aqui? Tá curtindo rock'n'roll? Tá legal? Tá bem legal Tá bem legal Já bateu cabeça? Pô, só tenho um problema nessa balada Repara Eu tava procurando uma roqueirinha Pra dar um beijinho aqui Não tô achando Aí você vai falar assim Ah, nossa Mas pô Mas ela não é Sabe? Ela não é uma top mod A mina é cheinha e tal Aí o pessoal começa a falar assim Ah, Blackpill é irrefutável Nossa lá O cara só conseguiu Porque desceu lá no vale O pessoal fala aí Aquela coisa Que eu não vou reproduzir aqui Calma Na frente tem mais coisas Por vir ainda Mas repara só O maluco chegou Não tem tempo ruim Paz O cara chegou o seguinte Mandou na lata E falou assim Ah, é com você E aí? Como é que a gente resolve? Ah lá, jogou Você achou, mano? Você achou, mano? Vamos dar um beijinho Pra dar uma agregada Suave, mano? Posso perguntar uma coisa? Pode, claro Que merda é essa Que você fez aqui? No cabelo? Se chama Corte Frontal Paralelo Isso é corte Do desconstruído, cara Backflip Eu achei que era o corte RDC Ridículo Chegou em peso Na balada, hein? Pô, mas se não vai pra chegar Assim, tá nem bem, cara Zoou tudo E aí? Tá curtindo a balada, hein? Agora você jogou Cargill 6 Que isso? Jogou na cara, velho Nossa, agora que você chegou Agora você chegou perto, sim Que isso? Sério? Posso chegar mais perto? Você já não tá perto do Vicente? Que isso? Talvez Você acha que tá ou não? Ó Uma coisa que Fica aqui de aprendizado Pra todo mundo, rapaziada Esse tipo de situação aí Não é impossível de acontecer, tá? Quando acontecer Sempre, sempre Provoque, cara Provocar é vida Provoque Jogue sempre na conta da grota Pra ela Decidir como é que vai ser Podia ter dado a massa Mas eu senti que ele não quis A cara desse maluco é muito bizarra, cara Ae, tá borrado? Tá borrado? Já pegar uma gatinha hoje? Já peguei, pai? Eita, eita, eita Eita, não é? A menina jogando Ae, essa não A menina tá jogando, pai Ela tá louquinha Pra sentir o poder É que vocês não estão percebendo Mas ele tá em cadeira de roda, entendeu? Tá louquinha pra sentar no câmbio do pai Mano, esse moleque é muito bom com piada, cara Ele chega e sabe o que falar pra cada um, mano O moleque é muito brabo Esse é o poder da fama Fala pra essas minas que eu sou foda Fala pra ela Esse é o poder da fama dele, tá? Esse é o poder da fama dele Conhece o Tim Maia da Comédia? Conhece o que? Conhece o Tim Maia da Comédia? Aí, ó Fica de aprendizado pra rapaziada Mano, a linguagem corporal dele tá muito boa, velho Você vê que ele olha Ele faz um contato visual forte E você sente zero intimidação Alguns podem falar Ah, ele tá com umas outras já na cabeça já Bebido alguma coisa Provavelmente, né? Balada e tal Dá aquela aquecida Mas, cara A frame dele tá muito boa, cara O moleque não quebra Não Sou eu Hoje eu tô fazendo caridades É Ó, olha a folha A primeira lorinha Vestida de diabinha Hoje eu vou dar um selinho Provocativa 2x0 A cara dele é melhor, velho Oi? Você tá com seu tridente, ó, hein? Não Eu pedi pra você enfiar no meu curso Eu posso cantar minha música nova pra vocês Sim Eu tô com um trabalho de MC aqui Posso cantar minha música nova? Pode É mais ou menos O que é que uma câmera não faz, né? Caraca, a câmera parece que as pessoas se transformam quando vem uma câmera Assim, ó Ai, branco Ai, branco Gostou? Eu já escutei no tic-pac Sentiu a carisma? Mano, acho que eu achei tendência, tá? É Tipo uma luta, tá ligado? Tá ligado? Tipo assim, os caras não valorizam Que é só aí, branco É O coração de vocês tem foto pra negros? Mano, o maluco Criou toda uma narrativa com funk aleatório só pra poder jogar essa cantada, mas foi genial Sempre Sempre Foi perguntar Seu coração tem foto pra negros? Lógico Então eu tenho chance Eu sou lésbica Ah, isso é preconceito Ainda perdeu o bebê, só dá um selinho só Aê, gordinho, com essa camisa aí Tá parecendo um botijão de gás com capinha, filha da p... Você é irmão gêmeo? Eu não, pai Então fui eu que eu te dei Ué, tá um estilo d'água, como eu posso dizer? Felipe Escudeira ia amar Tá ridiculou, ridiculou, ridiculou Vampira, vampira Tudo bem? Vampira Oi Do X-Men, a vampira Pode fazer a demonstração do personagem, viu? É que o vampiro sugou, né? Olha, eu gostei como que você tá chegando, as meninas, me apresenta aí Eu tô falando, Belas, que eu sou famoso Olha só, hein Eu não sou, como que eu chego Aí eu tô falando assim Ai, é o maluco cheio de light Nossa, esse que é lá Vamos ver a desenvolvedora dele junto com o Mosquitão Bom, gente, chega aí Tudo bem? Tudo bem? Você conhece um Michael Jackson? Michael Jackson, conhece? Que que tem? Michael, prazer Prazer Tem que falar inglês, pai Eu tô falando inglês É o Michael Jackson A Billy Jeans O Billy Jeans, yeah Ele vai te passar uma cantora Se for bota, tu dá um selinho Dô Tá bom Manda a tua cantora Seu pai é fadeiro? Meu Deus do céu Porque esse é um sonho Não foi boa, adeus Não foi boa? Não foi boa Posso te passar uma? Pode Seu pai é pirata? Não Porque você é um canhão Você é um Donald Hill mesmo Chegou tá hora Vou grirar, pai Vou arrumar uma papinha Eu duvido Mas Tá um poder Sai no filme, baixa aqui E aí, legal esse vídeo Legal Mas você sabe que meu amigo Tiagão é famoso, né? Ah, não Para com isso Ele tem mais carinho Ele tem mais carinho Ele é famoso É da mansão maromba Conhece? Não? Mais de um milhão de seguidor Ele vai te passar uma cantada, hein? Tá Não? Tá bom Tá bom? Passa uma cantada, hein? Javinha Você não é pirulito Mas, tipo, é uma tadinha Oi? Tadinha Meu Deus Olha a frame do cara, velho O cara passa uma cantada Ridícula e Começa a rir Meu Deus do céu Não, cara Cadê a firmeza, a frame A convicção no que tá falando Cara, se você não acredita no que você fala Você quer que o outro acredita A gente tá de brincadeira, mano Não dá nadinha Deus abençoe, viu, amiga? Curto o baile Deus abençoe Me chupa todinho Deus abençoe Você limpa, agregar? Gostei Você beija igual meu tio Zero pedestal, mano Vai ser sensacional Eu não queria mesmo Essas mulheres Ei, chega aí Chega aí Vou te dar uma moral Não Pera aí Pera aí Aê, aê Um amigo chegou nela aqui, pô Você viu? Oi? Um amigo chegou nela Quem? Um amigo ali, ó Chegou nela Pô, mano Mas você me quebra É, amiga? É, amiga Fala pra ele Que seu coração é só meu Fala aí Eu gosto de mulher Vê tu beijando o homem Não Eu gosto de mulher Só amizade, né, amiga? Só amizade Deus abençoe, viu? Tu virou pra sopa? Aê, aê Aê, aê Acho que a primeira tá chucra ou não tá chucra? Tá suave, pô Tá suave? Então eu duvido você pegar a mão agora Tá podendo pegar o pesado, pô Tá podendo pegar o pesado? Pode ser pesado Vou te apresentar aqui É, tudo, né? Me segura Me segura Tá de brincadeira Algumas coisas ficaram muito claras, né, rapaz? Olha aqui nessa nossa interação de hoje Primeira coisa é que, cara Frame é tudo, né? Postura A convicção A calma Sobretudo acreditar no que você tá dizendo, né, cara? Você mostrar firmeza Desvoltura Carisma Tudo isso aí Tá, mas se você falar assim Ah, Felipe Mas isso aí não é o tipo de coisa que você Tipo assim Vai num ambiente desse Ambaladinha E simplesmente exala Não, isso é prática, tá? É por isso que eu falo com a rapaziada Rapaziada Vocês tem que conversar com as pessoas, tá? Eu sei que o pessoal vai falar assim Ah, mas isso é se esforçar demais Por mulher Não, cara Pra mim isso aí é você desenvolver A sua inteligência Social, tá? Isso vai impactar a tua inteligência emocional É o tipo de coisa que leva tempo, tá? Você tem que trabalhar Com uma certa constância Falar com as pessoas, cara Levar-se menos a sério Brincar com as pessoas Se permitir dar umas zoadas Ir pros ambientes sociais E zoar, cara Tu não tem que necessariamente Ir pra uma festa Necessariamente Se obrigando a sair de lá Sabe? Tendo beijado gente Não, mas você pode ir Pra poder treinar A sua inteligência social E as coisas elas tendem a acontecer naturalmente, tá? Cara, não só a postura, né? A frame A calma Isso aí você pode praticar com o tempo Mas também necessariamente Você ser um, cara Um sujeito imerso Naquele ambiente Você tá no ambiente, cara Você tem que imerger nele, cara Imerger, só fazer parte E zoar A maioria dos caras Que não são nesse ambiente Quando eles tentam Eles ficam tímidos É normal, cara Só que se você quer mudar Isso tem que ter inteligência social, cara Tem que ter inteligência social De socializar com as pessoas E, cara Se permitir Brincar, cara Zoar com as pessoas O máximo que você puder Sem se cobrar tanto Tipo assim Você vai acabar se cobrando Quando você se coloca nesse tipo de ambiente Mas, cara Fale com as pessoas, mano Fale com as pessoas Procure ser uma pessoa mais comunicativa Zoar E, cara Nunca, nunca Fica com medo De falar com garotas, cara Você tá no ambiente Mano, zoa Dá uma zoada com as garotas E, cara Você vai ver que a coisa Simplesmente É muito mais Muito mais tranquila Muito mais simples de lidar, tá? Mas, enfim, rapaz Isso aí foi meio que um shoot No traseiro da Blackpill Não foi, não Manda real aí Nos comentários aí Com respeito, tá? Vamos trocar essa ideia E por hoje é só, meus caros Fiquem todos na mais perfeita ordem Tudo na mais santa paz Já dizia um pouquinho E o nosso eterno poeta Vinícius de Moraes Fui Tchau, tchau 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 Tchau